Eu estou aqui também com ansiedade, terrível, meu Deus, forte. Quero ler aqui juntamente com os irmãos, em Lucas, capítulo 18. Glória a Deus! Aleluia! Dos oito do um a oito. A parábola do juiz Inico. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, tenho de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouviu o que diz o justo juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de noite. Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Essa parábola do juiz Inico, Jesus, ele ensinava com muitas parábolas. A parábola é uma história terrena com significado espiritual. Como nós ensinamos muito às crianças através de livro, através de músicas, a metodologia de Jesus era essa, a parábola. E ele nos conta sobre, ele nos ensina sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele nos diz, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Porém, era um juiz desonesto, né? Que representava o poder corrompido, uma sociedade que já estava em uma falência. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Essa viúva, eu acho que ela não tinha filhos. Porque senão eram os filhos que estavam lá no tribunal. Ou eles eram muito pequenos, né? E não poderia defendê-la. Mas ela era uma juíza desamparada, Desamparada, indefesa e dependente do auxílio da sociedade. Se nós tivéssemos no lugar dessa viúva, ela dizia, ela estava entre dois inimigos, porque o juiz era corrupto. E do outro lado, um adversário, que era outro inimigo também, né? E ela estava no meio. Se nós estivéssemos no lugar dessa viúva, o que faríamos? Timóteo, 1 Timóteo 5,5, ele nos dá a resposta. Ele diz, o que é verdadeiramente viúva, desamparada, espera em Deus. E persevera noite e dia em robos e orações. Se nós estivéssemos ali no lugar dessa viúva, nós teríamos que pedir a Deus todos os dias, noite e dia, em robos e orações. Porque para lutar com dois inimigos, se um juiz é justo, já é difícil você ir num tribunal e ir para lutar contra as nossas causas. Imagine um juiz iníquo e um adversário. E ela dizia, faz-me justiça contra o meu adversário. Nós sabemos como que era esse adversário, o que esse adversário estava fazendo, em que ele estava afligindo-a. Não sabemos se ele devia para ela, não sabemos se ele se apossou de algum bem dela, mas sabemos que ela tinha um adversário. E sabemos também que os adversários querem o quê? Querem nos derrotar, querem nos acabar, querem nos deixar para baixo. Ele quer roubar aquilo que nós temos. é o adversário. E nós devemos lutar contra esse adversário. E ela dizia, faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis. Nós não sabemos quanto tempo essa viúva foi lá no tribunal. Eu creio que todos os dias ela estava lá. Faça-me justiça contra o meu adversário. Faça-me justiça contra o meu adversário. Muita gente, talvez os vizinhos, poderiam ter falado, para que que você vai lá todos os dias? Você não vai ganhar essa causa. Essa causa está perdida. Por que ir lá todo dia perder tempo? Faça-me justiça contra o meu adversário. Mas ela persistiu. Ela continuou indo. A mesma coisa acontece conosco. Às vezes estamos orando por uma causa. Insistindo naquela causa. Mas sempre chega um adversário para falar no nosso ouvido. Para que você está orando pelo teu filho? Ele não tem mais jeito. Não tem solução. O seu problema não tem solução. Para que você vai continuar orando? Para que? Mas nós temos que persistir. Todos os dias. Em oração e súplica. Todos os dias. Para que Deus venha fazer justiça contra o nosso adversário. Ele não quis por algum tempo. Mas depois ele disse consigo. Ainda que eu não temo a Deus. Ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens. Ele ainda teve coragem de falar. Ainda que eu não respeito a Deus. Ou não temo a Deus e nem respeito os homens. Esse era convicto mesmo que ele era corrupto. Ele disse. Ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens. Todavia como esta viúva me molesta. Hei de fazer-lhe justiça. Por que que ele fez justiça a essa viúva? Porque ele era um juiz justo? Porque a viúva tinha direito? Não. Ele fez pela importunação. Porque todos os dias ela estava. Desculpa. Porque todos os dias ela estava lá importunando. Batendo na porta do juiz. O juiz acho que deveria já estar com ela. Já estava por aqui com ela. Todos os dias lá. Então é por causa da importunação. Vocês lembram da passagem? O amigo inoportuno? Aquele que foi na casa de madrugada. Meia noite. Ele foi na casa do amigo. E bateu na porta. Amigo. Me empresta três pães. Porque chegou um amigo meu de viagem. E eu não tenho nada em casa para dar para esse amigo. Aí o amigo dele falou. Não posso. Não posso porque eu já estou deitado. Não vou descer. Para te atender. Jesus diz. Mesmo que ele não desça por ser seu amigo. É porque às vezes a gente acha que aquela pessoa é o nosso verdadeiro amigo. Mas na hora da necessidade é a hora que a gente vê quem são os nossos verdadeiros amigos. Mas Deus diz. Mesmo que ele não desça a te atender por ser seu amigo. Ele vai descer pela tua importunação. Se aquele amigo foi lá. Bateu na porta. E ele falou. Não vou te atender. Porque eu já estou deitado. Você viraria as costas. Seria ir embora. Procurar outra coisa. Não sei. Mas ele não. Ele insistiu. Ele ficou batendo na porta. Amigo. Eu preciso. Eu preciso que você me atenda. Eu preciso que você me empreste esses três pães. Eu não tenho nada para dar para o meu amigo. Aí você insistiu tanto que ele vai descer. E vai dar tudo o que você quer. Tudo o que você quer. Ele vai te emprestar os três pães. Ele vai te dar manteiga. Vai te dar... Aleluia. E ainda vai te perguntar se você precisa do pote de café. Você tem pote de café na sua casa? Aleluia. Ele vai te dar tudo. Na Bíblia não diz que Deus nos dá muito mais daquilo que pedimos. E pensamos, ou pedimos, ele vai nos dar muito mais. Esse é por causa da nossa importunação. Ele diz, batei, batei e abrir-se-vos-á. Não é uma só vez. É muitas vezes que temos que bater. Insistir e persistir. E essa viúva, ela fez isso. Ela foi bater todos os dias. Ela estava lá. E ele, não. Mesmo que eu não tema a Deus nem respeito dos homens, eu vou fazer justiça para essa viúva. Para o quê? Por quê? Para que, enfim, não volte e me importune muito. Ela estava me importunando. Ele já estava por aqui. Já não queria mais ver a cara dela. Mas, ainda bem que ele fez justiça. E disse o Senhor. Ouvi o que diz o injusto juiz? Vocês ouviram o que ele falou? Mesmo que ele não temia a Deus e nem respeitava o homem, ele fez justiça. Imagine agora se Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Que clamam a Ele de dia e de noite. Ainda tardio para com eles. Ainda que pareça ser tardio. Porque Deus nunca tarda, né? Ele sempre chega na hora certa. A nossa vitória, ela vem sempre na hora certa. Às vezes a gente pode pensar que está demorando demais. A gente pede, pede, ora, ora e nada. Nunca chega essa vitória. Nunca os nossos problemas são resolvidos. Mas, na hora certa, ele chega com a solução. E ele diz, olha, digo-vos que depressa lhes fará a justiça. É depressa. O tempo dele é depressa. Porque mil anos é como um dia. Então é depressa. É a gente que, no nosso tempo, é bem diferente do tempo de Deus. Porém, eu vos faço uma pergunta. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que nós estaremos, igual a essa viúva, persistindo? Batendo, insistindo. Será que vai ter fé na terra quando o Senhor vier? Isso é uma pergunta para nós refletirmos. Se nós vamos aguentar até o fim. Se vamos permanecer até o fim. Porque as lutas estão demais. As tripulações, as enfermidades, as pestes, os terremotos, maremotos, tsunamis, guerras. Tudo está para acontecer. E nós temos que estar firmes, perseverando, todos os dias, perseverando em oração. Para que não venhamos desanimar. Para que não venhamos perder a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele diz, quando vier o Filho do Homem, será que vamos, ele vai encontrar a fé na terra? Porque no capítulo 17, o Senhor falou sobre esse período difícil que os seus seguidores deverão suportar antes do seu retorno. A gente não sabe se vamos ser recolhidos antes. Ou se vamos passar pelas tribulações. Porque está às portas, as tribulações são tantas. As perseguições estão acontecendo. Então, muitas vezes, em vários países, está acontecendo a proibição de cultos. O crente não pode, o crente não pode mais se reunir, que é preso. Aqui no Brasil, eles estão tirando a Bíblia, pouco a pouco. Vai tirando a Bíblia. Estão implantando outro tipo de Bíblia. Então, a gente tem que ficar firme. E pedir a misericórdia de Deus, para que a gente fique firme, fique em pé. Venha o que vier. Venha a luta o que vier. Mas que precisamos estar firmes na palavra de Deus, aguardando a sua vinda. Porque não vai adiantar nada. Paulo diz, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. E se nós combatermos o bom combate, acabar a nossa carreira e a fé se perder? Como queremos ir para o céu? Como queremos receber a Jesus? A nossa coroa vai se perder. Não vamos receber, não vamos nem chegar lá. Para receber o nosso galardão. Mas aqui ele nos ensina uma lição. Que é essa. É o dever de orar sempre. E nunca desfalecer. Nunca. Nunca desfalecer. Todos os dias. Em rogos, em oração, em clamor. Para que não venhamos perder a nossa salvação. Eu agradeço a oportunidade. Espero que cada um de nós venhamos vencer, combater o bom combate e guardar a fé. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço.